Então, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Eu, esse mês, resolvi fazer as compras pelos aplicativos, né? Eu tô vendo aqui que eu comprei bastante coisa assim que tava em promoção, não é a compra do mês toda, mas esse mês eu vou fazer todas as minhas compras pelo aplicativo, tá bom? E cada etapa de coisas que eu for comprando eu vou mostrando pra vocês pra no resultado final ver se valeu a pena ou se não valeu, entendeu? Eu já gostei porque tem mercado grande. No caso, a primeira compra que eu fiz agora foi pelo Carrefour e vou mostrar pra vocês. Já chegou, tá? Valeu. Primeiro ponto positivo, não saí de casa e não carreguei peso. E outra, tá chovendo. Acabei de receber as compras aqui em casa. Eu peguei num horário de 8 às 9, acabei de receber, tá chovendo. Agora vou desembalar as compras e mostrar o que eu comprei. Se bem que eu fiz um videozinho mostrando aí e o valor que deu, tá bom? Olha, gente, isso aqui foi o que eu comprei, tá? 5 quilos de arroz, eu vou passar o videozinho em algum lugar aí da tela pra vocês verem a notinha, tá? Do aplicativo. Ó, comprei o papel higiênico. Vinagre, detergente. Olha, tudo isso aqui veio. Foi o que eu comprei, só veio faltando o macarrão pra uma caixa de leite também. Recebi tudo em casa, gente. Tudo em casa, comprando pelo aplicativo. E um ponto positivo que eu adorei. Olha, todas as bolsas vieram discriminadas com o meu nome, com o pedido, tudo bonitinho. E o melhor, não paguei por nenhuma bolsa. Então, se você tá pagando por bolsa de mercado, já te adianta que no aplicativo, no Carrefour, não me cobraram. Então, essas foram as primeiras compras que tá passando aí no cantinho da tela de vocês, né? Anota o valor que deu, tudo direitinho. Agora vamos ver nas próximas compras que eu for fazer, né? Pra complementar. Tá vendo que eu não comprei carne alguma, porque eu ainda tô com carne no congelador. Sempre acontece isso, entendeu? Sempre sobra do mês anterior. E eu vou tendo que comprar as coisas pequenas. Os próximos vídeos que eu vou fazer, vai ser das próximas compras que eu vou ter que complementar, tá? Que vai ser daqui pra frente, mas vocês já vão ver logo, vão assistir logo em sequência, tá bom? Então, gente. Agora é o dia 2 das entregas pelo aplicativo. Já chegaram. Tá passando aí, em algum canto aqui, o videozinho das coisas que eu comprei agora. Eu resolvi comprar aos poucos porque eu estou comprando o que eu preciso, entendeu? Porque às vezes a gente vai no mercado e faz aquela compra grande, e às vezes a gente nem precisa do que a gente tá comprando. Então, eu decidi, já que eu vou fazer pelo aplicativo, eu vou comprar só o que eu preciso, entendeu? Pra poder ver se eu consegui economizar. Aí, ó. Então, aqui as compras que eu fiz. Agora, já joguei um álcool. Vou botar ali no balcão e mostrar pra vocês. Ó, gente. Ó, gente. Essas aqui foram as segundas compras que eu falei pra vocês agora. Chegou tudo direitinho. Ponto positivo, não paguei por sacola, como da outra vez. Não carreguei peso. Só teve uma coisa ruim com esse pedido aqui. É que ele veio faltando uma embalagem de linguiça. Entendeu? Só que o aplicativo, já entrei em contato com o aplicativo, mandei a foto. Eles já falaram que vão me ressarcir. Então, como vocês viram aí no videozinho, vou botar até aqui de novo pra vocês verem o que eu comprei dessa vez. Esse refrigerante aqui e essa lata de leite condensado eu comprei porque é aniversário do meu filho. Então, eu vou fazer um negocinho aqui que até vou gravar também pra vocês o que eu tô fazendo aqui em casa. Tá bom? Então, tá aí. Segunda compra. Ó, gente. As compras de hoje foram essas. Comprei essa batata de 2kg. Comprei a carne que tava numa promoção. Comprei esse molho barbecue aqui que meu filho tá doido pra comer uma costelinha com barbecue. Aí, comprei uma costelinha também pra fazer amanhã. Sacolas não pago. E comprei esse pedacinho aqui também de fraldinha, né? Carne geralmente é sempre mais caro, né, gente? Então, esse aqui saiu por 152,58 centavos, tá? Não paguei pelas bolsas. Chamei meu ajudante pra cortar a carne, né? Que a gente vai comer bife com fritas agora. Olha, gente, como é que essa carne tá bonita. Essa carne aqui comprei de comprar no aplicativo. Mostrei pra vocês aí. Linda, né, amor? As compras chegaram, gente. Olha, adorei a bolsinha. Esse aqui eu fiz pelo aplicativo mesmo da loja, tá? Os outros eu tava pedindo, assim, por aplicativo terceiros, né? Tipo o iFood. Pra falar a verdade, eu só pedi pelo iFood. No Uber eu não pedi porque eu acho que não compensa. Porque lá o esquema é de corner shop. E aí eu acho a taxa muito cara, entendeu? Então, eu comprei agora pelo aplicativo mesmo. E não paguei nada na entrega. Não paguei nada pra poder pegar, né, pelo serviço. E no iFood eu só pagava pela entrega de R$5,90. Então compensava. Olha, gente, isso aqui são as últimas compras que eu fiz agora, tá? O videozinho vai tá passando aí do valor de tudo. Ó. Biscoito. Isso aqui eu comprei pra fazer banha. Legumes, verduras, algumas frutas. Então, essas são as que eu estou fechando as compras. E vou dizer agora pra vocês, enquanto que ficou tudo, né? Esse processo todo. E se valeu a pena ou não. Então, gente, como prometido, vim trazer a conclusão do que eu achei das compras no aplicativo. Assim, saiu quase o mesmo valor se eu fosse fazer uma compra normal por aí, em algum lugar. Mas eu achei que compensou bastante pelo fato de eu não ter que ir ao mercado. Compensou também pelo fato de eu não ter que carregar peso. Compensou também pelo fato de eu não pagar pelas sacolas. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente paga pelas sacolas, né? Ou a gente leva aquelas bolsas retornáveis, ou a gente paga pela sacola. Eu, geralmente, eu levo minhas bolsas retornáveis. Mas, às vezes, sempre passa um pouquinho e eu tenho que comprar algumas sacolas. Então, vamos lá. Eu fiz o cálculo aqui. Na primeira compra, deu R$187,67. Na segunda, R$114,85. Na terceira, R$164,42. E na quarta, R$202,23. Então, eu peguei esse valor, que deu R$663,17. E adicionei mais os R$12,00. Porque duas compras eu não paguei entrega. E duas compras eu tive que pagar entrega. Que, no caso, a entrega era baratinha. Era R$6,00. Como a gente aqui em casa agora está sem carro, né? A nossa Kombi móvel deu defeito. A gente estava tendo que ir de Uber. Então, eu estava gastando uma cerca de... Vamos botar R$35,00 de Uber para ir e para voltar. Porque eu ia de Uber e voltava de Uber. E, assim, eu acho muito chato na hora de voltar, porque a gente vem cheio de compra. Nem todo motorista está de bom humor, entendeu? Faz parte, né? Então, eu, na minha opinião, super compensou. Porque me deu o valor de R$675,17. Todas essas compras que eu mostrei para vocês aí. E outra. Eu comprei em mercados grandes. E a qualidade deles são muito boas, entendeu? Que eu, geralmente, vou fazer compra em mercado de atacado. Só que nem sempre as coisas do atacado são tão boas como eu comprei agora. Igual eu estava vendo uma grande diferença com relação ao papel higiênico e ao papel toalha. Olha, quase esqueci. E o azeite também. Eu comprei um azeite que eu gosto muito. Só que eu não consigo encontrar nesses mercados de atacado. Sempre eu só encontro no Carrefour, especificamente, né? Então, eu achei que super valeu a pena. O preço ficou bem legal. Assim, claro que eu não comprei todas as carnes do mês aqui nessas compras do aplicativo. Porque eu já tinha comprado carne antes de começar a fazer as compras do aplicativo. Eu comprei algumas carnes. Mas, assim, tão no mesmo, entendeu? Que eu sempre separo, assim, R$150, R$200 para comprar no início do mês de carne até receber. Então, ficou na faixa de quase R$900, que é o que eu guardo para fazer as compras do mês. Né? Às vezes passa um pouquinho, mas esse mês, graças a Deus, eu consegui manter. Então, eu achei que super valeu a pena, tá? Comprar pelo aplicativo. E fora o conforto. Porque as compras deram o mesmo valor. E o conforto de estar dentro de casa também, entendeu? Então, se você tem medo, alguma dúvida... Claro, tem aqueles empecilhos também, que às vezes você compra as coisas e não vem. Né? Mas você não fica no prejuízo porque eles ressarcem. Só que é chato, né? Você tá contando de... De... Da coisa chegar e não chega, né? Mas faz parte. Então, é isso, gente. Então, agora, mais uma vez, eu venho pedir a vocês, por favor, encarecidamente, curte, se inscreve no canal, compartilha, fala com seus amigos, espalha pra geral e vem pro canal da sua amiga porque sua amiga tá precisada de um incentivo pra continuar trazendo mais e mais conteúdos, tá bom? Então, muito obrigada por vocês que estão aqui comigo, por vocês que me assistem, tá? Chama mais gente pra cá. Beijos, fiquem todos com Deus, tá? Tchau.